Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sapelo e Pena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo angolano quer contar com a experiência de Portugal no processo de transformação dos serviços de fiscalização municipal em polícia municipal. Esta nova alteração surge no âmbito das futuras autarquias locais, cujas primeiras eleições estão marcadas para 2020. As primeiras eleições autárquicas em Angola realizam-se em 2020. O governo angolano está já a preparar o futuro. O processo de transformação dos serviços de fiscalização municipal em polícia municipal está já em marcha. Portugal está em Luanda no âmbito de um programa de cooperação. Há um passo ainda por dar. Há uma consagração constitucional angolana que permite a existência de polícias municipais, mas não existe ainda uma transferência dessa competência para os municípios, que é isso que se espera que venha a acontecer em breve. Na segunda conferência sobre as autarquias locais, na qual o comandante da Polícia Municipal de Lisboa apresentou a experiência portuguesa, foram apresentados dois regimes. Apenas um terá de ser escolhido numa decisão política angolana. Não é uniforme em Portugal que todas as capitais de províncias tenham polícias municipais. Eles priorizaram os grandes centros urbanos, as chamadas metrópoles, que são Lisboa e Porto, e aquelas que entenderam aderir, aderiram e foi se ajustando à realidade de cada uma das cidades ou dos municípios onde elas foram criadas. No nosso país acontecerá, de acordo com aquilo que for a vontade política, das opções que foram apresentadas a que se adotaram. E a Polícia facilmente se adaptará. Nós temos estado a trabalhar com Portugal já há uns anos, concernente às polícias municipais. E não haverá dificuldade na adoção do modelo que se entender melhor para os municípios no país. O objetivo do Executivo de Angola é começar, em breve, um processo de reestruturação dos serviços de fiscalização de modo a prepará-los para a transformação para a Polícia Municipal, enquanto Polícia Administrativa afeta as autarquias locais. A Polícia do Rio de Janeiro deteve o empresário brasileiro Eike Batista na sequência de um mandato emitido a pedido do Ministério Público Federal. A detenção aconteceu durante a operação Lava Jato. O juiz Marcelo Bretas determinou a segunda detenção do Eike Batista, considerado como um dos homens mais ricos do Brasil. O juiz autorizou também a realização de buscas na casa de empresário e de dois filhos seus. A ação, denominada Segredo de Midas, teve como objetivo a busca de provas relacionadas com manipulação de mercado de capitais e branqueamento de capital. A Polícia Federal está a executar quatro mandatos de busca e dois de detenção. De acordo com o Globo, a polícia tem igualmente um mandato de detenção do contabilista do empresário, Luiz Correia, que se encontra fora do Brasil. A detenção do empresário ocorre após a recém-homologada delegação premiada do banqueiro Eduardo Plas. Recorde-se que Eike Batista já tinha sido detido em janeiro de 2017 por alegar a corrupção ativa e branqueamento de capital. Quatro meses depois seria libertado. Apesar do empresário ter sido condenado a uma pena de 30 anos de prisão, continuava em liberdade. A operação Lava Jato é a maior operação de combate à corrupção no Brasil. Está associada a esquemas que envolvem empresas públicas, como a petrolífera Petrobas. O cotidiano da lixeira da capital cabo-verdiana e dos cães e vacas que ali procuram alimento voltou a ser alterado pela segunda vez em seis meses. Dezenas de militares e polícias queimaram duas toneladas de cocaína. O cotidiano dos cães e vacas que procuram alimento nesta lixeira céu aberto na cidade da praia começou de forma diferente. Várias carrinhas das autoridades cabo-verdianas utilizaram um espaço para incinerar pouco mais de duas toneladas de cocaína. Os 2.256 quilos de cocaína foram apreendidos pela PJ cabo-verdiana e juntam-se aos até agora 9.570 quilos que foram destruídos da mesma forma. Sob o olhar atento dos inspetores da PJ e até de membros do exército, a segurança era bastante apertada durante a operação. Efetivamente, Cabo Verde passa uma boa imagem de que está a participar ativamente nesse combate global contra o tráfico de estupefacientes internacional. A apreensão destas duas toneladas de cocaína foi possível devido aos esforços das autoridades de Cabo Verde, Portugal e Brasil. Cinco pessoas foram detidas durante a apreensão da cocaína e o tribunal decretou a prisão preventiva para todos os suspeitos. Aos poucos, o fogo foi tornando a droga em cinza. Sinal de que a missão foi um sucesso, já que esta cocaína nunca vai circular pelas ruas e não poderá causar danos. Um juiz federal do Brasil autorizou a transferência do ex-presidente Lula da Silva da cidade de Curitiba para uma prisão no estado de São Paulo. Lula foi condenado em 2017 por aceitar suborno de uma empresa de engenharia em troca de contratos de ajuda para a Estatal Petróleo Brasileiro S.A. Recorde-se que após perder recurso, foi preso em abril do ano passado, após um impasse dramático entre a polícia e seus partidários em São Paulo. Lula foi levado para Curitiba para cumprir uma sentença de 12 anos. Mantenha-se preso numa delegacia de polícia federal. Lula foi presidente de 2003 a 2011, à altura em que o país viu crescer o setor econômico e diminuir as desigualdades sociais. A condenação por corrupção prejudicou a sua reputação, tendo sido impedido de concorrer às eleições de 2018 no Brasil. Quanto à decisão sobre sua transferência, não foi ainda especificado o local para onde Lula irá ser transferido. Odizane Mota ainda não consegue entender a morte do seu filho, Efraim, numa prisão brasileira. O jovem de 22 anos foi uma das dezenas de detidos que foram mortos durante os distúrbios na cidade de Altamira na semana passada. Efraim estava a cumprir uma sentença de 8 anos por ter roubado um telemóvel enquanto circulava numa motorizada. O meu filho não era um bandido de alta periculosidade. O meu filho foi para lá porque ele assaltou, ele foi fazer um assalto com uma moto roubada, que ele não sabia que a moto era roubada. Foram buscar ele na casa onde ele estava, ele foi na moto, fizeram o assalto de um celular, foi pego em fragrante, foi devolvido o celular, foi devolvido a moto. E mesmo assim meu filho foi condenado a 7 anos e 8 meses. Estava com 1 ano e 3 meses lá, cumprindo. Recorre-se que na semana passada, 58 presos moreram na sequência de confrontos entre vários gangues na prisão do Pará. Mais de uma dúzia foram decapitados. Vários vídeos que entretanto circularam nas redes sociais mostram presos a comemorar o feito, dando pontapés nas cabeças. Autoridades do Estado disseram que o tumulto começou na hora do café da manhã, no dia 29 de julho. Assim, vários reclusos que pertenciam ao gangue Comando Classe A atearam fogo a uma das celas repleta de presos do grupo rival Comando Vermelho. Esta trasédia, que mais de uma vez assalou os estabelecimentos prisionais, resulta do facto de a maioria se encontrar sobre o lutado. O controle das prisões no Brasil constitui um problema de difícil resolução por parte da segurança pública. Mas quando eu penso do jeito que meu filho foi morto, que vem a tristeza, que vem aquela angústia, e é assim, meu filho não foi lá para morrer, entendeu? Meu filho não foi lá para morrer. Orizane Mota prometeu entretanto lutar pela justiça do seu filho para que a sua morte não fique em vão. É assim, eu nunca vou me conformar com isso, nunca, nunca, nunca mesmo. Vai ser uma tristeza que eu vou levar para o resto da minha vida, e com ódio no coração de saber que ninguém fez nada. Teve oportunidade de fazer, teve tempo de fazer, e ninguém fez nada. Tem que fazer alguma coisa, porque meu filho não vai morrer em vão. Assim como ele estava lá, ele estava pagando pelo erro que ele cometeu, entendeu? E se o Estado não zelou pela guarda dele lá, não cuidou, eu vou atrás do direito do meu filho, entendeu? Não vai trazer meu filho de volta. Dinheiro nenhum, nada vai trazer meu filho de volta. Nada, nada mesmo. O governo português decretou serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias. Sinais como este e filas como esta vão ser o cenário mais provável nas próximas semanas. Depois da greve que parou o país em abril, a greve dos motoristas de mercadorias que começa a 12 de agosto e que não tem fim à vista, promete ter efeitos muito mais nocivos. Ainda com expectativas de que os sindicatos dos motoristas levantem o pré-aviso de greve até o início da paralisação, o governo decidiu estabelecer serviços mínimos entre 50% e 100%. Para a rede de emergência de postos de abastecimento, portos, aeroportos e aeródromos que sirvam de base a serviços prioritários, foram decretados serviços mínimos na ordem dos 100%. Valor igual para o abastecimento de combustíveis para instalações militares, serviços da proteção civil, bombeiros e forças de segurança. Para abastecimento de combustíveis destinados aos transportes públicos, foram decretados serviços mínimos de 75%. Já para os postos de abastecimento para clientes finais, o executivo socialista decretou serviços mínimos de 50%, estando cada cliente limitado a 15 litros de combustível. O governo diz respeitar a greve dos motoristas, mas não pode permitir que prejudique a vida das pessoas. E se os motoristas não respeitarem os serviços mínimos, a resposta já está preparada. Os serviços mínimos não são contra as greves, estão no enquadramento da greve. Quando se tine em serviços mínimos, não se está a negar o direito à greve. Pelo contrário, não está a ser posto em causa o direito à greve. O direito à greve é um direito constitucional e um direito fundador do nosso Estado de Direito. é uma... e o governo respeita-o de forma inequívoca. Mas o governo tem também a responsabilidade de defender os interesses de todos os portugueses. Caso não sejam cumpridos os serviços mínimos, estamos em condições de poder substituir esses mesmos camionistas com a utilização dos agentes das Forças de Segurança e das Forças Armadas. Os portugueses já começaram a fazer a sua parte e a procura de combustíveis já aumentou. Não se sabe quando termina a greve, por isso mais vale prevenir do que remediar. A venda de combustível na última semana em Portugal foi em 30% superior a uma semana comparável ao longo do ano. Significa o quê? Que as pessoas estão, naturalmente, já a prevenirem-se para essa mesma greve. E também, não tendo números globais, sei-vos dizer, de uma reunião que tive hoje de manhã, que alguns postos de combustível estão a comprar neste momento o quádruplo do combustível que é comum comprarem. O governo também decretou o estado de emergência energética preventivamente. Ou seja, foram estipulados 54 postos de abastecimento prioritário e 320 de acesso público. Os sindicatos parecem não arredar pé da greve e, se avançarem mesmo, os efeitos podem já sentir-se antes do início da greve. Há um plenário dois dias antes do início da greve. Essa será, provavelmente, a última hipótese para impedir uma nova paralisação do país. Contra o alarmismo da greve dos motoristas, os automobilistas que abasteceram os carros em Lisboa não se mostram preocupados. O pré-aviso de greve dos motoristas alarmou os cidadãos. Para evitar o que aconteceu na paralisação de abril, aumentou o movimento nos postos de abastecimento. Em Lisboa, há quem tenha criticado o alarmismo. Não, eu vou continuar a abastecer, como tenho feito até aqui. Obrigado. Não vou meter a mais. Agora, vou tentar ter sempre o mínimo, mas acho que não vou fazer como essas pessoas 50, 60 euros. Não vale a pena. O governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas, que está prevista começar em 12 de agosto por tempo indeterminado. Também foi realizada a requisição civil. Os clientes habituais deste posto de abastecimento de combustíveis sentiram também que aumentou a ocorrência por causa de uma greve que não é bem vista. Portanto, tenho gasolina que chega. Acho eu. Não sei quando é que acaba a greve. Acho que é uma coisa mal feita. Temos direito à greve, mas não prejudicar muita gente. Outro cliente habitual nesta artéria da capital deslocou-se ao posto para se precaver dos impactos da greve e identificou o porquê da paralisação. Isto é apenas um pardal que quer entrar no Parlamento. E arranjou uma forma de publicidade para poder entrar melhor no Parlamento. É apenas isso. É uma questão de pardal. O funcionário do posto confirmou o acréscimo das vendas nesta bomba de combustíveis que, em abril, não teve retura de estoque. Sentiu-se nas vendas um aumento significativo com a pressão que as pessoas têm em relação à greve que pode vir a acontecer. A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Mercadorias Perigosas e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, que acusou a ANTRAM de não querer cumprir o acordo assinado em maio para aumento salarial e outras regalias. O dirigente comunista de Portugal, Ângelo Alves, manifestou a solidariedade do PCP com os trabalhadores motoristas. O político avisou alguns adeptos do radicalismo que podem prejudicar as negociações em curso e o próprio direito à greve. O membro do Comitê Central do PCP sublinou que o PCP entende que existem alguns que pretendem criar dificuldades neste processo negocial, pondo em causa o direito à greve. Anzelo Alves chamou ainda a atenção para o facto de o governo ter meios para pacificar o conflito entre trabalhadores e patrões do setor dos transportes. Relativamente à chamada greve dos motoristas, há uma questão essencial em todo este processo que queríamos sublinhar. É que há direitos dos trabalhadores motoristas que estão por cumprir. E o PCP quer, em primeiro lugar, afirmar a sua determinação em continuar a intervir de forma solidária com os trabalhadores motoristas para que esses direitos sejam cumpridos. O dirigente comunista destacou como questão essencial que há direitos dos trabalhadores motoristas que estão por cumprir. O PCP continua determinado a intervir de forma solidária com os trabalhadores motoristas para que esses direitos sejam cumpridos. O governo tem meios para que as empresas cumpram o contrato coletivo de trabalho, nomeadamente por via da autoridade para as condições de trabalho. Dito isto, aquilo que o PCP entende é que parece haver alguns que querem pôr para cima da mesa pretextos, quer para criar dificuldades a um processo negocial e a uma luta consequente dos trabalhadores motoristas, quer para pôr em causa o direito à greve. Quando alguns põem para cima da mesa um radicalismo que dá pretextos para pôr em causa o direito à greve, estão de facto a criar dificuldades ao desenvolvimento da luta consequente, porque a luta não termina na segunda-feira, nem na terça, nem passado uma semana. Recorda-se que em 15 de julho tinha sido marcada uma nova greve pelos sindicatos SN, MMP e SIM, acusando a Atram de não querer cumprir o acordo assinado em maio. Os representantes dos motoristas pretendem um acordo para aumentos graduais no salário base até 2022, 700 euros em janeiro de 2020, 800 euros em janeiro de 2021 e 900 euros de 2022. Um grupo de alisados do BES Novo Banco organizou um protesto em Lisboa. alegam que as suas poupanças foram confiscadas e reivindicam a totalidade do seu dinheiro. O som dos paus a bater no barril e as cornetas demonstram o estado de espírito deste grupo de alisados do BES Novo Banco. Estão zangados por terem perdido o dinheiro e cansados de esperar. Já lá vão cinco anos, eles não resolvem, eles não dizem nada. Há campanha, há políticos, há campanhas eleitorais onde eles prometem imensas coisas. Desde que lá chegam, nada fazem. Depois de lá estar, a gente tenta falar com os dirigentes deste país, notamente com o senhor primeiro-ministro. O senhor primeiro-ministro foge da gente, primeiro promete, depois diz aguentem e depois, no fim do mandato, foge. Esta situação arrasta-se por causa unicamente do governador do Banco de Portugal. O Banco de Portugal, em 2013, mandou criar a primeira provisão, sabia que estava a ser feita uma burla. O protesto começou junto à sede do novo banco na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Foi até ao edifício do Banco de Portugal, seguindo depois para o Parlamento. A residência oficial do primeiro-ministro também foi paragem deste grupo, que marchou finalmente até ao Palácio de Belém. Cartazes com mensagens sobre um problema que se arrasta há vários anos, bandeiras de Portugal, Espanha, França ou Suíça. Dizem que ninguém os ouve, por isso tem de fazer mais barulho. O nosso dinheiro não estava nem mais nem menos que à guarda do banco. Era um bem que estava à guarda do banco. Por isso tinha que ser devolvido logo na data da resolução. Estes senhores unicamente confiscaram o nosso dinheiro. Foi um confisco que eles fizeram. Para este grupo de lesados do antigo Banco Espírito Santo, Portugal é um país corrupto. Mas isso não será suficiente para os demover. Prometem continuar a reclamar o dinheiro que perderam e para isso vão fazer-se ouvir cada vez mais. O ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, espera que a subida da perspectiva do RATIN de Portugal por parte da Moody's traga no futuro novos movimentos de melhoria da classificação da dívida. Moody's hoje melhorou de facto a perspectiva que tinha face à dívida portuguesa, colocando uma perspectiva positiva. Esta melhoria decorre daquilo que nós temos vindo a observar em termos da evolução da economia portuguesa, do seu mercado de trabalho e da credibilidade das políticas económicas e, em particular, orçamental em Portugal. Eu devo sublinhar que é a décima vez que, desde setembro de 2017, ou seja, nos últimos dois anos, houve uma melhoria na classificação, na notação da dívida portuguesa. Todas as quatro agências de rating melhoraram essa notação ao longo deste período e, neste momento, três dessas quatro agências têm uma perspectiva positiva para a notação da dívida portuguesa. Isto quer dizer que esperamos, nos próximos meses, nas próximas avaliações, novos movimentos de melhoria da classificação da dívida. A dívida ao Fundo Monetário Internacional foi totalmente paga e estamos, neste momento, a iniciar, na verdade já está em curso, um processo de início do pagamento antecipado aos credores europeus, também de parte da dívida. Isto é possível apenas por todo este trajeto e processo de redução de taxa de juros, de diferenciais de taxa de juros que Portugal hoje tem e teremos poupanças muito significativas adicionais, também destes pagamentos antecipados. Esperamos que até ao fim do ano ocorra o primeiro, expectavelmente entre o final do terceiro trimestre e o princípio do quarto trimestre. Será um pagamento da ordem dos 2 mil milhões de euros e esse pagamento trará poupanças superiores a 100 milhões de euros em juros adicionais para Portugal nos próximos anos. Em Moçambique, a Comissão Política da Frelimo apelou a todos para receberem de braços abertos os membros da Renamo. Estes elementos estão a ser desmobilizados no âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional já assinado. Num comunicado do partido, a Comissão Política apela ao envolvimento de todos para a materialização destes acordos. Frelimo exorta a sociedade a acolher de braços abertos os desmobilizados da Renamo para que se insiram na sociedade e coelam os frutos da paz. O entendimento assinado pelo presidente da República, Felipe Niuzi, e o líder da resistência nacional moçambicana, o SUFO, Momade, é um marco histórico para o futuro do país. A Comissão Política da Frelimo elogia a resposta dada pela Assembleia da República ao aprovar por unanimidade a lei da amnistia. Esta resposta demonstra a vontade de agilizar o processo de paz, mas também o reforço do espírito de reconciliação. O Acordo de Paz e Reconciliação Nacional visa encerrar meses de violência armada entre as forças governamentais e o braço armado da Renamo. No âmbito das negociações para uma paz duradoura no país, a Assembleia da República aprovou o pacote de descentralização. Esta aprovação prevê a eleição de governadores provinciais e está em curso o desarmamento e de reintegração do braço armado da Renamo. O governo moçambicano e o consórcio da ENI e a Acção Móbil assinaram o segundo acordo complementar do contrato de pesquisa e produção de gás natural da Área 4. O diretor-geral da Moçambique, Rovuma Venture, constituída pelo consórcio Mark Hackney, disse que o acordo com o executivo moçambicano é um passo importante para a decisão final de investimento. O segundo acordo complementar assegura o enquadramento legal e contratual. Este contrato visa que o projeto de gás natural liquifeto do Rovuma avance. Já o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, considerou o entendimento um avanço importante para a materialização do projeto de produção de ZNL da Área 4. Demonstrou igualmente o compromisso do executivo em assegurar benefícios para o todo o povo moçambicano com a exploração dos recursos minerais. Além da N e da ExxonMobil, a MVR é constituída pela portuguesa GALP, empresa estatal moçambicana da Coreia do Sul, com 10% cada. Além da MVR, a Bacia do Rovuma, no norte de Moçambique, conta com um consórcio dirigido pelo norte-americano Anadarco, na Área 1. Este consórcio anunciou em junho a aplicação de 25 mil milhões de dólares no projeto. A escritora indígena Eliane Potiguara disse que os povos originários do Brasil precisam de procurar protagonismo e contar suas histórias. O objetivo é fortalecer a resistência ao que classificou de política de extermínio do governo brasileiro. Para a escritora, o surgimento de autores indígenas na literatura produzida no Brasil é um movimento relativamente novo. Segundo Eliane, este movimento literário tem crescido em termos do número de criadores e do público leitor. Nós estamos em busca do protagonismo indígena. O que significa isso? É que as necessidades básicas, os direitos humanos dos povos indígenas, eles se tornem visíveis. Porque a gente tem vivido esses séculos e temos observado que a questão indígena sempre esteve às margens. E está na hora de os povos indígenas colocar suas questões, suas demandas, suas necessidades, sua cultura, suas tradições, sua língua. Então é um momento de maior importância esse protagonismo indígena na história do Brasil atual. É também conhecida por defender na sua obra os direitos das mulheres indígenas que foram caladas pela colonização e pelo racismo. Potiguara explica que por ter quase 70 anos, aborda hoje a questão da militância em termos políticos e ideológicos. Nossa história tem sido vilipendiada, roubada. E nós temos que contar nossa história. Nós, povos indígenas, temos que contar nossa história. E não professores, antropólogos, pesquisadores. Nós estamos um pouco fartos dessa situação. E nós temos nos tornado escritores, profissionais, liberais, professores, advogados. E a deputada, nós temos agora atualmente uma deputada indígena. Quer dizer, está na hora dos povos indígenas tomar o seu lugar, caminhar com seus próprios pés e dar a sua mensagem. E que essa forma estereotipada do passado, como viviam os índios, por exemplo, ou que o índio é preguiçoso, todos esses conceitos racistas, que esses conceitos... A cultura indígena é nova, vamos dizer assim, com uns 20 anos para cá. explodiu, explodiu. Explodiu, foi um momento novo, foi um momento de nós resgatarmos a nossa dignidade, contando as nossas histórias e transformando essa oralidade dos nossos avós, dos nossos ancestrais, colocando isso no papel. Por quê? Porque a gente precisava dar um grito de basta e um grito para toda a sociedade brasileira e dizer, nós existimos, nós estamos aqui. Então, a literatura indígena, para nós, é uma forma de luta e resistência. E há espaço, sim, porque os escritores têm capacidade para escrever, têm conhecimento da língua, não só portuguesa, como da sua língua indígena, e há espaço para que a gente possa ocupar esse mercado. Questionada sobre a política indesinista do governo de Zair Bolsonaro, Potiguara disse que o país camina na direção de um novo genocídio dos povos originais. Recorda-se que a escritora defendeu a introdução de elementos da sociedade capitalista dentro das reservas, como, por exemplo, a atividade da indústria mineira. Esse governo atual, o governo Bolsonaro, para mim é o neofascismo que chegou no Brasil. E essa política que eles estão criando é uma política de extermínio, de genocídio, está repetindo tudo de novo e invadindo terras, possibilitando assassinatos nas áreas indígenas, permitindo a violação dos direitos humanos das mulheres, das crianças, dos idosos, dos doentes. Então, uma política que não veio para nos beneficiar. O governo Bolsonaro, para mim, é um governo genocídio. A população que ali vive, não só indígena, mas como ribeirinhos, quilombolas, os camponeses, as pessoas, a sociedade pobre, todas essas pessoas serão vilipendiadas, serão prejudicadas, serão mortas na realidade. Todo o meu trabalho, desde o começo ao fim, e toda a temática dos meus trabalhos, dos meus livros infantis, dos meus textos, poemas, e do meu livro, que é o meu carro-chefe, metade cara, metade máscara, ele está baseado nessa luta da mulher pelos direitos humanos dela, contra a violência, contra a discriminação racial, contra esse processo de extermínio, genocídio de nossas mulheres. Queremos que essas mulheres tenham essa visibilidade. A gente está conseguindo, já visto que nós vamos realizar agora a primeira marcha da mulher indígena, das mulheres indígenas, junto com as mulheres camponesas. E isso é uma vitória, as mulheres estarem nesse protagonismo. Eu vou fazer 70 anos, se eu falar em militância, eu só posso fazer mesmo uma militância intelectual, uma militância política, através dos textos, da poesia, da literatura, porque eu pessoalmente, como Eliane Cotiguara, eu militei muitos anos nesse país, lutei, sou uma das primeiras mulheres a combater essa política horrorosa aos povos indígenas. E centenas, dezenas, milhares de outras meninas, jovens, mulheres, estão aí no bojo para defender essa ideia. Há um movimento, há um movimento nacional de povos indígenas que estão trabalhando, eu faço parte, não assim tão de forma acentuada, mas os jovens estão mais participativos nessa militância do dia a dia. A minha militância, no momento, é através da literatura, das ideias, de vir aqui no teatro, no cinema, nas flips, nas feiras literárias, é dar a minha mensagem contra todo o sistema genocida que tem nos prejudicado desde a pseudo-descoberta do Brasil. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na GMN, às segundas e quintas às cinco horas da tarde, repetição às terças e sextas da mesma hora. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto